Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e eu tô fazendo um programa novo aqui que a gente pega cinco perguntas que vocês nos enviam a respeito de uma determinada empresa e eu vou responder aqui. E a empresa que eu vou responder hoje é a Itaúsa. Vocês mandaram cinco perguntas e eu vou responder. Mas antes, já dá aquele joinha e se inscreve no canal, tá bom? Essa questão do dividendo da Itaúsa, ela tem que ser analisada como se fosse uma empresa flexível. O que eu quero dizer com isso? Se não tiverem oportunidades de negócios, é natural que a Itaúsa pague dividendos aos seus acionistas. Só que o que acontece? Volta e meia aparece um bom negócio na mesa. Vou dar um negócio recente. Recente não, já faz uns cinco anos que a Itaúsa comprou a Alpargatas. O que aconteceu? Teve a delação do Joesley, aquilo lá prejudicou várias ações que o Joesley era controlador, a família Batista e uma das empresas que eles controlavam era a Alpargatas. E eles precisavam de liquidez e venderam muito rapidamente aquela participação. Quem podia comprar tinha dinheiro para comprar a Alpargatas, que é a dona da Havaianas, de maneira rápida e decisiva. A Itaúsa. E daí ela foi lá e comprou. Então, a Itaúsa, a tendência é que ela pague dividendos se não surgir nenhum negócio. Se surgir algum negócio bom e, historicamente, eles fazem excelentes alocações de capital, como foi o caso da Alpargatas, a tendência é que daí não se pague dividendos. Mas é por um bem maior. Eu acredito que dividendos é bom? Geralmente, sim. Mas se tiver um negócio muito bom passando ali na mesa da Itaúsa, eu até prefiro que ela não pague dividendos para fazer esse negócio, comprar essa empresa, comprar essa participação e daí pagar dividendos ainda maiores lá na frente. Então, respondendo a pergunta, ela vai parar de pagar dividendos? Eu acho que parar jamais, mesmo porque as empresas listadas têm que pagar pelo menos 25% dos seus dividendos, mas ela pode ficar oscilando o nível de pagamento de dividendos. Às vezes pagando a totalidade do lucro, às vezes pagando mais próximo de 25%, conforme as oportunidades aparecerem. Por que as ações não saem do lugar? Bom, acho que é importante falar uma coisa, não sai do lugar em que janela? Eu estou vendo aqui no meu celular, se a gente for ver desde 2000, essas ações multiplicaram por quase 100 vezes ali. Então, foi um bom negócio quem comprou ações da Itaúsa ao longo do tempo. Porém, existem janelas que, apesar da Itaúsa ter se valorizado ao longo do tempo, existem janelas que não saem do lugar. Estou vendo aqui, de 2012 a 2016 não saiu do lugar, e daí sobe muito. Isso é natural no mercado de investimentos. Não é fácil. Outro exemplo, a Microsoft foi uma das empresas que mais criou valor na história da humanidade. De 2000 a 2016, ela praticamente não saiu do lugar. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Mesmo as melhores empresas do mundo, existem períodos em que elas não se valorizam. Então, realmente, a Itaúsa nos últimos 3 anos não se valorizou. Isso não significa que não é uma empresa boa. E isso é algo que acontece de maneira natural no processo de investimentos. Às vezes você fica 10 anos investindo numa empresa, ela não sai do lugar e, de repente, em um ano, ela multiplica por 10. Eu já vi isso acontecer. Não é um cenário hipotético. Alguém pode te falar, pô, então seria o ideal comprar um dia antes de valorizar por 10 vezes. Sim, seria o ideal. O problema é que ninguém sabe quando isso acontece, tá bom? Eu acho praticamente impossível você saber quando isso vai acontecer. Portanto, eu acredito que boas empresas deveriam comprar ao longo do tempo. Provavelmente, se você comprar um bom negócio a um bom preço, a tendência é essa ação se valorizar ao longo do tempo. Itaúsa ou Itaú? Eu prefiro Itaúsa. Por quê? Porque a Itaúsa tem um pequeno desconto de holding. O que eu quero dizer com isso? A Itaúsa é uma holding que tem ações do Itaú. E na hora que você faz uma conta de quantas ações você está comprando do Itaú pela holding, você consegue comprar com o mesmo R$100, você consegue comprar mais ações do Itaú do que se comprasse ações do Itaú direto. Então, por esse simples motivo, eu prefiro Itaúsa. É mais barato do que comprar Itaú. Além disso, eu gosto da alocação de capital histórica da Itaúsa. Confio no management lá. Eu acredito que eles vão fazer bons negócios ao longo do tempo. Então, o Itaú paga dividendos para a nave mãe, para a Itaúsa, e volta e meia a Itaúsa vai fazer bons negócios. Muitos negócios que não são acessíveis a maior parte dos investidores. Então, sei lá, comprar o controle da Alpargatas não estava acessível para mim. É um ticket bastante alto. Quem sabe um dia a gente chega lá, mas ainda é bastante alto. Então, esse tipo de negócio não passa na mão de investidores como eu, que se recebesse o dividendo do Itaú, a gente ia ter que comprar, sei lá, ações na Bolsa. A Itaúsa pode comprar ações na Bolsa de terceiros, mas também pode comprar negócios inteiros que muitas vezes eu e você não temos capacidade financeira para fazer. Então, eu prefiro Itaúsa por esses dois motivos. Itaúsa é a melhor empresa da Bolsa? Cara, é uma boa empresa. A Itaúsa tem ações do Itaú, que é um banco vencedor. Eu acho que teve coisas que o Itaú poderia ter feito melhor ao longo do tempo. Abriu espaço para competidores em quase todas as frentes, em banco digital, investimentos, na parte de maquininhas de adquirência, abriu espaço para vários competidores. Mas é uma boa empresa, uma empresa que entrega bons resultados. Não sei se é a melhor empresa da Bolsa. Do mundo, com certeza não. Tem muitas empresas que eu gosto muito lá fora. Google, Apple, Facebook. São empresas que eu gosto bastante. Agora, é uma boa empresa do Brasil. Estaria entre as melhores empresas do Brasil, com certeza. O Itaú e, obviamente, a Itaúsa junto. É hora de investir na Itaúsa? Sim, gosto muito da empresa. Eu acho que faz sentido dentro de um portfólio. Não necessariamente significa que é a melhor oportunidade, mas eu acho que faz sentido para um portfólio você ter ações da Itaúsa. Eu preparei aqui um relatório da Itaúsa que você pode baixar, tá bom? É gratuito. Está aqui na descrição. Só fazer o download. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse quadro e você tem ações da Itaúsa, é o que eu quero saber. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu vou ler um a um depois. Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.